E agora a gente te conta que na segunda sessão da LESC itinerante em Criciúma, os deputados aprovaram um projeto de lei que destina para as bancadas regionais os recursos financeiros que são devolvidos todo ano pela Assembleia. A Raquel Schneider vai trazer os detalhes para a gente. Como é que isso vai funcionar na prática, Raquel? Lucas, essa proposta de emenda à Constituição foi de autoria do deputado Mauro de Nadal e ela foi aprovada por unanimidade ontem na sessão ordinária da LESC itinerante, esse projeto que a gente vem acompanhando nos últimos dias que estava acontecendo aqui em Criciúma. Essa PEC assegura que 25% dos recursos que são devolvidos pelo Legislativo ao Governo do Estado todo ano devem ser destinados às bancadas regionais da Assembleia Legislativa. O que isso significa na prática? Que os deputados vão ter mais recursos para destinar para as regiões. Então, isso acaba beneficiando todo o Estado e esse contato mais próximo dos deputados que são eleitos para destinar essas verbas para as demandas que são mais urgentes. Eles conseguem avaliar com os municípios o que precisa de recurso e agora tem mais essa emenda parlamentar para ser destinada para as regiões. Essa PEC foi aprovada por unanimidade ontem, mas a matéria ainda deve ser promulgada pela Assembleia Legislativa e transformada em lei. Outros projetos de lei que foram votados e aprovados ontem são o acesso de alunos com deficiência à educação bilíngue, questão de prazos em dias úteis, alterando a contagem dos prazos em processos e procedimentos administrativos na administração pública estadual, alteração na política estadual da apicultura e também ampliação de horário na comercialização de bebida alcoólica nos estádios quando tem partida de futebol. Projeto bem bacana que aconteceu por aqui. No mês de novembro, ele deve passar por Lages e Chapecó, a Lesc itinerante. Eu volto para o estúdio.